E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last O vídeo de hoje tá top, é uma notícia bombástica, um vazamento, um super vazamento aí de dentro da Kefi Novos projetos que a Kefi tá trabalhando em cima pra trazer pra gente, por deixar o jogo mais top Mas antes eu gostaria de dar os méritos pra um canal gringo, tá? O link dele vai ficar na descrição que eu peguei essas imagens lá Então, nada mais justo do que os méritos ser pra ele Se você não conhece o canal dele, corre lá, se inscreve lá com o canal do camarada, é top Parece que ele é um dos parceiros da Supercell, entendeu? Sempre tem as informações de primeira mão lá fora E a gente vai trazendo aqui pro Brasil, beleza? Então é o seguinte, antes da gente começar a falar dessas imagens aqui Eu gostaria muito de pedir uma meta de mil likes nesse vídeo Arrebenta aí galera, posso contar com a ajuda de vocês? Mil likes? Beleza, show de bola E outra coisa, também eu gostaria muito de contar com o apoio de vocês Eu postei um vídeo novo no canal 2, tá? O link também tá aí embaixo na descrição Corre lá, se inscreve, assiste Brota aquele like, comenta a parada, beleza? Que eu tô com ideia nova pra aquele canal lá Trazer Free Fire, trazer Creative Destruction Quem sabe o Fortnite Mobile quando lançar, beleza? Então vamos analisar essa imagem aqui A primeira imagem, tá pessoal? Vamos analisar aqui Aqui é um novo mapa E nesse novo mapa nós temos vários setores Tá? Vários setores, vários carros, caminhões, tá? Tem umas plaquinhas aqui Não tá dando pra ler legal, tá? Aí aqui tem uma outra parada aqui Parece que é... Parece que aqui É... Um setor de combustível Um posto de gasolina Aqui parece que é um borracheiro, beleza? Vamos passar a imagem aqui Pra gente poder ter uma ideia melhor, tá? Vamos lá, vamos lá Vamos voltar aqui na imagem aqui Olha aí, pessoal A imagem colorida Como ficou mais top, tá? E mais completa, beleza? Aqui tá gás Gasolina, tá? Aqui é o setor de gasolina Se não me dá pra ver a bomba aqui, ó Tem uma bombinha de combustível aqui Aí aqui tem um carro parado aqui Aqui tem uma carreta aqui Descarregando aqui Aqui tem um camaradazinho aqui Será que é o nosso personagem aqui? Deixa no comentário o que vocês acham aí Só que é tudo abandonado, tá? Aqui pode ver que é um carro Que parece que pegou fogo Aqui é um carro abandonado Aqui parece que é o borracheiro Não tem nada escrito aqui Mas tudo indica que seja um borracheiro Caso de pneu aqui do lado de fora, tá? E aqui, ó, pessoal Tá escrito motel Significa o quê? Onde aí o pessoal vem No posto de gasolina Quer tirar uma soneca E dorme aqui Repara que esse caminicá Essa picapezinha aqui Tá capotada E essa aqui toda destruída Toda destruída, pessoal Impressionante, tá? Aqui está trabalhando em cima disso daí Beleza? Um super vazamento, tá? E a gente não sabe quando que virar E se virar realmente pro jogo Porque é que as vezes tem projetos Que eles não conseguem trazer pro jogo Beleza? Aqui é uma outra imagem meio zoada, tá? Infelizmente as imagens Tá zoada mesmo Repara aqui que aqui é o posto de gasolina Aqui, ó, tá vendo? Caminhão aqui, aqui é a parada São imagens diferentes Posições diferentes, tá? Aqui não tem mais daquele carro, beleza? Vamos pra outra imagem aqui, ó Aqui, ó, parece que é um setor A E um setor B Se ligaram na parada aqui, ó? Repara aqui, ó Que aqui tem uma placa Do lado de cá Aqui tem outra placa, beleza? São posições diferentes Era pra ser aqui a placa Isso aqui, ok Isso aqui também é parada de posto de gasolina, né? Vamos passar a imagem aqui Que tem uma... Essa imagem aqui, pessoal Olha isso O carro parece que desgovernado aqui Saiu entrando na loja Aquela loja de conveniências, né? Saiu invadindo com tudo aqui Arrombando tudo, tá, pessoal? Essas são as imagens que eu tenho pra vocês, beleza? Vamos voltar na primeira imagem aqui Que eu achei a mais top, a mais colorida, tá? Quem sabe isso vem pro jogo A Kephi tá trabalhando muito em cima, tá? A Kephi não tá conseguindo trazer o multiplayer Mas o jogo em si é fenomenal Graficamente, jogabilidade A gente não pode reclamar Tá certo? Tem vários bugs Mas todo jogo tem bug, cara Todo jogo tem bug A Kephi era uma empresa pequena Quando começou a fazer esse jogo Então É... Aos poucos elas estão se ajustando, tá? Então A ideia, o vazamento que eu tenho pra vocês hoje É isso daí Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aí no comentário o que vocês acharam, tá? Mais uma vez eu quero dar um mérito pro canal gringo, beleza? Vai ficar na descrição aí o canal do camarada lá de fora, tá? E vamos que vamos fazer a nossa gameplayzinha aqui Que a gente precisa cumprir as missões aí na floresta nível 3 E quem sabe a gente poder pegar aquela história de carvalho também Vamos pro nosso vídeo lá, pessoal Opa, chegamos aqui na floresta aqui Vamos no miudinho, no sapatinho Meu jogo tá fechando toda hora Tá zoado, tá zoado A Kephi tem que trazer uma... Uma atualização urgente aí Pra deixar o jogo mais de boa, tá? Porque tem muita gente sem jogar Desde quando saiu essa atualização E vamos lá, vamos lá Beleza, show Beleza Cadê o dano... Ai meu Deus do céu Que maldade, Tuba Não faz isso com o bichinho, não Não faz isso com o bichinho, não Vamos pegar esse candango aqui por trás, aqui, ó Pô, o lobo veio só pra atrasanar, hein O lobo veio só pra atrapalhar, hein, pessoal Só pra atrapalhar, show de bola Vamos pegar aquele ali, aquele a gente pega Aquele lobito ali a gente pega, tá? Boa Pega aí, ó Ó Ó Pensei que ele ia cuspir na gente Ah, ele tentou, né? Ele tentou, mas Vai voar pedaço dele pra tudo quanto... Ai, cartão A, pessoal Pensei que a galera que não tá conseguindo Achar o cartão A Tá aí, ó Cartão A Fácil de achar Não é difícil Beleza? Vamos lá Sapeca ele ali Já era Meu Deus do céu A gente tá destruindo tudo Que tem em conta pela frente Tudo Olha aí, só Tô com a minha machadinha ali Pra gente poder pegar a história de carvalho, tá? Essa é a grande dica Que eu dou pra vocês Pra poder pegar a história de carvalho Aí sempre invada Que a floresta é nível 3 Postei um vídeo ontem Se você não viu Dica de como farmar É tora de carvalho Sem gastar muito recurso Beleza? Assiste aí Assiste aí Que o vídeo tá maneiro O vídeo tá maneiro Vamos de boa aí, ó Veio outro Cuspidou Show Pega ele A gente quer esse aqui, ó A gente quer ele Porque A gente precisa completar 15 dele Nós já matamos 8 Coelho e 9 Coelho e 9, ó Toma Subimos de nível Pra ficar bonito Rapaz E olha lá O lobo correu atrás do O lobo correu atrás do camarada Daí o camarada meteu o pé Com medo do lobo Que que é isso, hein? Ah, moleque Fugiu do lobo, malandro Daí Esse play aí É o medroso, malandro Esse play tem que aprender Com o tubo Tem que virar carne De pescoço Eu tô brincando Aquilo ali Abute, tá, pessoal Vamos lá Beleza Show Devagarinho No miudinho No sapatinho Tomara que não venha O Big One, né? Se não vier o Big One Eu vou chegar ali embaixo Já vou começar a invadir Que nós matamos muito verdinho Já E estamos de boa Beleza Vamos começar a invadir aqui Porque aqui a gente Pega essas frutinhas Todas aqui Vamos pegar essas frutinhas Todas aqui Pra gente fazer nosso álcool lá Fazer nossa cachaçinha E a parada fica top Aí logo na árvore de carvalho Aqui, ó Já vamos matar o que Esse zumbi aqui Que tá escorando o que Na nossa árvore aí Vai Vai escorar pra lá, parceiro Vai escorar pra lá Aí o Big One vindo Aí É muita sacanagem, né? Olha ele aí Que safado, malandro É esse cara É um estraga prazer Da boa, cara Esse cara é um estraga prazer Da boa Brincadeira não Pessoal Vou vir farmar aqui Esses caixotes aqui, tá? Depois eu volto aí Pra floresta nível 3 Ali pra gente poder Caraca, malandro Depois eu ter matado Todo mundo E ver se se pangareia Aí ia atrapalhar a gente É impressionante mesmo Que o Big One faz Mais de boa Vamos lá Vamos entrar aqui Pra gente ficar feliz Aqui eu vou chegar Invadindo, né? Eu vou chegar Invadindo Estrume todo mundo Aqui Na floresta nível 2 Aqui a gente Manda geral Ó Ó Ó Toma 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 aqui Seu otário Toma aí, ó Show, afunda ele Afunda ele Vamos abrir logo Esse caixote aqui Vai que Vê uma arma Nova aí no jogo Porque tem que lançar Novos itens diferentes As paradas da hora Aí, olha isso Meu Pega aí Show Cordinha Paninho Vamos pegar aqui logo Esse candango aqui Não vou pegar esse candango não Vamos pegar esse caixote aqui Esse caixote aqui é nosso Tá sozinha aqui é nossa Vamos lá Ih, tem dois ali Ó, pessoal Dois caixotinhas ali, ó Beleza Show Vai morrer Vai morrer Fedendo Vai morrer Fedendo Pegou Show Vamos abrir esses três caixotes aí A gente pega Encerra nosso vídeo Que depois eu vou ficar Farmando tudo aqui Tem direito aqui Porque a gente aqui é É braço forte, pessoal Brota o like de vocês aí Pessoal no vídeo Valeu Dá essa moral aí Dá um pulo no canal 2 aí Canal 2 vai ser só de tiro Pegamos esses item todinho aí, ó Mas a gente consegue Encontrar mais alguma coisa Vamos dar um rolé por aqui Vamos matar logo Esse candango aqui Show Vamos ver por aqui, ó Vai que a gente Ah, tem um zumbi vindo aqui Pegar a gente Tem outro vindo aqui também Ih, mano O moleque tá com fome Vamos lá, vamos lá Pega ele aí, ó Pega ele aí Show Show Vamos comer aqui Essa parada aqui Um, dois, três Pra ficar bonito Beleza Vamos pegar esse candango aqui Que Deixa aí nos comentários O que vocês acharam aí Dessa Dessa informação aí Que eu trouxe pra vocês aí Beleza Ih, vamos que vamos Tá Ó Ó Não tem nada pra cá não Não tem nada pra cá não Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí Valeu, tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau